Mano, agora a gente vai dar umas pisadinhas, hein? Ó o barulhão aqui, ó. Cê é louco! Vai segurando, tio! Salve, galera do Fluminense Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez a gente tá começando mais um vídeo. É um pesado na área. Hoje é domingão, mano. A gente não foi trampar e a gente tá resolvendo pra gravar uns vídeos. Mano, tamo do lado aqui do Voyaginho. Então, rapaziada, se liga. O Voyaginho tá filézinho, ó, por dentro. E dessa vez a gente vai com o Polo, rapaziada. Vamos acelerar ali na pista ali. Vamos fazer um vídeo da hora. Então, rapaziada, vamos deixar o seu like e não se inscrever no canal. Bora lá, velho. Ó o Polinho, rapaziada. Pega no bagulho. Vamos dar um tour aqui por trás aqui, mano. O bagulhozinho tá da hora, mas tá sujo, hein, rapaziada. Olha aqui, mano. Como que tá sujo. O bagulho tá muito sujo, mano. Cê é doido. Mas a gente vai gravar o carro vlog com ele assim mesmo. Já peço pra vocês aí, vamos deixando o like, mano. Travou aqui, velho. Ó o bichão. Rapaziada, lembrando vocês que é o último... Eu acho que é o último dia, a última semana aqui com esse volante, velho. Porque pra quem não sabe, pra quem não viu o último vídeo, comprei outro volante. Comprei o do Golf TSI. Então vai esse volantinho aqui, eu vou guardar ele e o TSI vai vir, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos ligar o bichão aqui. E, rapaziada, vamos deixando o seu like, vamos se inscrevendo aí no canal, mano. A gente vai dar aquele rolezão pesado. A gente vai dar um rolezinho na pista pra ver, mano, como que o carro se comporta. Então é isso aí, rapaziada. Vamos deixando o like e bora pro vídeo, mano. E vamos dar a partida aqui, rapaziada. Vou colocar o cintinho, né? Rapaziada, será que a gente bate os 10 mil inscritos esse ano ainda? Será, velho? Então bora lá. Espero que vocês curtam. Já estralem no like aí. E é nóis, mano. Vamos colocar a musiquinha aqui. Salve, galera. Estamos aqui no Carro Vlog, mano. Estamos aqui no Carro Vlog estralando. E dessa vez a gente vai fazer um vídeo chave, mano. Morou? Então, rapaziada, já peço pra vocês deixando um like. Vamos se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, compartilhando. Aqui só tá vindo um vídeo pesado. Morou? Então é isso aí. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de todos. A gente vai tentar pegar uma pista ali na frente, ali, pra dar uma acelerada. Vamos curtir uma musiquinha aqui da NCS. Se alguém gostar de alguma música aí, vou tentar deixar os nomes aí na descrição. Vou colocar uma musiquinha chave aqui. Vamos ver. Parece que é da hora. Vamos ver. Ó, só pedrada. Só pedrada. Só pedrada. Chave, fala aí. Pegar a pista ali na frente. Vamos escutar no sonzinho aí, chave. Ó, pedrada, hein? Vamos a outra aqui da NCS Vamos ver se é da hora isso aqui Vamos pegar a pistinha aqui do lado Espero que vocês curtam rapaziada Vamos pegar a pistinha aqui velho Vamos embora Mano agora a gente vai dar umas pisadinhas hein Olha o barulho aqui ó Vai segurar o tio 110 120 Cê é louco mano, nada demais Barulhozinha anda velho Cê é louco Deu pra dar muito mais mano Só que eu não piso velho Porque eu tô medo de ter radar tá ligado Aí é foda velho Imagina Levar uma multilha de radar Aí é aquela brincadeira né mano Olha a gente na frente ali velho Da hora o barulhão aqui ó do lado aqui do pilar Tá com vento pra caramba aqui dentro né mano Vamos erguer os poucos vidros aqui Se não cê é louco velho Rapaziada mas esse carro aqui mano Eu já dei 190 nele Quase 200 por hora Deu pra dar mais mas eu tirei o pé Ele anda pra caramba velho Testei mesmo assim Pra ver qual que era o desempenho dele Logo quando eu peguei Porque a gente tem que testar né mano Pra ver se o carro vai Na hora que abrir o segundo estágio Se o carro vai dar umas pipocas Sei lá mano Pra ver a situação um pouquinho E o carrinho anda demais velho Demais de verdade Eu não abuso muito da velocidade Porque agora eu tô bem mais de boa Tem muito radar também velho Então a gente tem que ficar ligeiro Mas que é da hora isso é velho Olha essa vista aqui mano Cê é louco velho Top demais mano Top demais Tô com a peça Cê é muito legal Tô com um pouquinho de vidro Tô com de vidro Tô com um pouquinho de vidro Provento mano Provento velho 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 Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Uma pedrada. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Estamos com uma 10 mil inscritos a gente vai bater, se Deus quiser. Tchau, tchau.